Sr. Deputado Diana Ferreira, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quanto às intervenções que foram aqui feitas, nomeadamente pela Sra. Deputada Nilsa de Sena, do PSD, pelo Sr. Deputado Michel Zeufer, do CDS, gostaríamos só de sinalizar aqui duas questões. O perdão fiscal dado ao offshore da Madeira dava para pagarem 4 vezes as propinas dos estudantes do ensino superior. Voltamos a relembrar que Portugal paga em juros da dívida 7 vezes mais do que transfere por ano para o ensino superior. Nós estamos aqui a falar de opções políticas. São opções políticas e compromissos que se assumem. E o compromisso da maioria é naturalmente com os interesses económicos, é com a banca e é com o grande capital. O compromisso do PCP é com os estudantes, é com a Constituição da República e é com a defesa do ensino superior público.